Música Uau beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows galera Aqui é o Monta e sejam bem vindos a mais um episódio de Dimensão X Pixelmon aqui pra vocês galera Nosso episódio, sei lá, já passamos de 20, da hora né Galera, nossa jornada tá muito legal A única coisa que a gente tá tentando fazer aqui e a gente não conseguiu ainda Foi achar o Sundial, tá, pro nosso Crocodile Bom, mas é o seguinte cara Depois dos episódios com o Wolf que eu achei muito da hora Vocês tão me pedindo também pra tentar trazer outros participantes Ai minha cara véi, tá um trem ruim aqui E aí, eu tô pensando em trazer galera também o Nioblo, Casio, né Vai começar com o Nioblo, ele tá tão abandonado, tadinho né Pessoal, vocês mesmo falaram isso Que ele tá muito sozinho e tal Então eu vou ver se eu chamo o Nioblo pra morar aqui perto de mim Pra gente poder, sei lá, se juntar aqui Quem sabe ele não se transforma também da equipe Magma, né Bom galera, então é o seguinte, vamos nessa Bom, é o seguinte, mano, obrigado Obrigado por tudo, obrigado pelo apoio de vocês nos vídeos Lembrando que nossa meta é sempre 10 mil likes A gente tá atingindo isso, passando disso Então meu, muito obrigado E o feedback e o apoio de vocês com o vídeo com o Wolf foi maravilhoso, tá Tanto no canal dele quanto no meu, então muito obrigado mesmo Bom galera, vamos lá Vamos colocar nossos TMs que a gente conseguiu aqui O melhor tema que a gente conseguiu foi o Fox Punch Com o safado do Wolf, né Ele me deu de presente, então obrigado Wolf, valeu mesmo E vamos colocar aqui, ó Alimento ou não, é aqui embaixo Galera, lembrando que todos os participantes estão na descrição do vídeo Tá, da nossa série Tem vários youtubers aí Então vocês podem dar uma olhada Nessas delícias que estão participando Ok Vamos colocar a Very aqui também Mano Eu vou fazer o seguinte no episódio de hoje Preparado pra saber? Hoje eu vou encontrar esse Desert TM Tô nem aí, fi Hoje eu vou encontrar Não sei como, mas vou É porque é o seguinte Já já eu explico pra vocês Qual que é a minha ideia aqui Vamos lá Vamos colocar Nossa, o tanto de coisa aqui E outro detalhe, né galera Vamos fazer o seguinte Hoje eu, agora mesmo, vou fazer a Orbe Vou fazer já a Orbe Cadê? Cadê? Vamos fazer uma Orbe de cada Vamos fazer uma Orbe do Moltres Vamos fazer uma Orbe do Zapdos Waterstone Eu não tenho Waterstone? Não tenho Waterstone Mas é de boa, galera Eu não tenho mesmo? Será que eu tô Eu tô seguindo Galera, eu sou meio Zaroia, entendeu? Se eu estiver vendo aqui Mas eu acho que eu não tenho mesmo, não Bom Eu tenho aqui várias pedras de raio Vou ver se eu consigo trocar com alguém, né? Uma pedra de água Pra fazer a Orbe do Articuno Então, galera Eu vou fazer aqui agora as Orbes Vamos lá A gente precisou pôr aqui Uma Orbe aqui Vou fazer o do Raio Que é pro Moltres Da hora E a gente agora faz O do Fogo Que é Desculpa, Zapdos, né? Agora a gente faz o safado do Moltres Deixa eu ver É, exatamente Ó, preciso derrotar, galera 375 Pokémons Pra encher a Orbe E aqui a do Raio É a mesma coisa Entendeu? Então ele tem que ficar no meu inventário aqui Certo? Eu vou deixar a minha Orbe aqui também Porque então não tem necessidade Dessa Orbe ficar aqui Show Vou colocar aqui Essas florzinhas Que não precisa A semente Põe lá Ok, tochinha Deixa Bom Mano Uma coisa que a gente precisa fazer imediatamente Cara Pokébolas, tá? A gente precisa fazer urgente Porque Hoje a gente vai de novo Ah, eu vou explicar pra vocês Porque eu acho que nesse início de vídeo Tá tudo bagunçado, né? Bom Pra deixar o Desert M Eu viajei pro sul Não sei se esse aqui é o sul Mas eu fui pra baixo Fui pra lá Entendeu? Não encontrei Então, galera O Desert M A gente tem que fazer meio que uma cruz Então agora Eu vou tipo rumo a causa do Wolf Eu vou pra cima É E vou procurar os desertos pra lá Ixi, tem uns guerreiros ali na frente Inclusive um Herobrine Eu não vou lá não Cê é louco Entendeu? Então hoje a gente vai arrumar as coisas aqui Pra ir pra lá Então, antes de tudo Vamos pegar aqui pra O que precisa fazer, né? Ah, os Ultra Ball Ixi, não tem quase nada de troço em preto Preciso Ah, eu preciso também de Aplicorne Massa Aplicorne É Na verdade Aplicorne Qual Aplicorne que eu preciso? A Dive Ball As minhas Dive Ball Acabaram minhas Dive Ball Preciso fazer Aplicorne também azul aqui Level Ball, né, cara? Minhas Level Balls também acabaram todas Mas é o de menos Bom, vou dar prioridade pra A Ultra Ball, mano Vamos lá Aqui Pô, mano É Põe aqui Vamos colocar Eu coloquei errado, né, mano? Coloquei super errado Coloquei o cozinhado já É aqui, ó Pronto Show Beleza Tá fazendo aqui E pra fazer a... Como é que faz? Deixa eu abrir o Ney Eu já até esqueci Como é que é a Ultra Ball Deixa eu ver Ultra Ball Como é que a gente faz isso aqui? Ok A gente precisa, então, do amarelo no meio E os pretos nas laterais O que é isso aqui, cara? Tem como a gente criar isso aqui? Nossa Tipo um Ultra Chest Eu quero fazer isso, mano Como é que faz isso? Será que a gente faz uma Ultra Ball E tudo em... Nossa Isso é muito doido isso Eu vou tentar fazer Mas vamos lá Lembrando, ó Enquanto faz ali Eu tenho ferro aqui Na verdade eu tinha um monte de ferro Cadê meus... Meus discos Mano Roubaram meus discos Não acredito Não Tá aqui Ufa Que susto, mano Que susto Eu também coloquei... Ah, eu coloquei no minério Tá certo Bom, eu tenho muito disco Tenho 46 Então eu nem preciso ficar batendo Mas eu quero ver só, galera A velocidade Do disco aqui, ó Vamos ver Deixa eu ver aqui, ó A gente põe Tipo aqui Põe um diamante Que a gente conseguiu com o boss Vamos ver Nossa É muito rápido Que bom isso Mas, ó Volta Ok Cara, eu tenho Fast Ball Tenho Level Ball Ah, não, cara Eu tenho muita coisa Quick Ball Disco Dive Ball também tem Ah, não, mano Demorou Tem muita coisa aqui Que eu tinha feito E tinha deixado Maravilha Bom O azul tá quase pronto aqui Ainda falta o negão Beleza Bom, galera Eu vou bater umas Level Ball aqui Entendeu? E já volto Vamos lá Bom, beleza, galera Acabei fazendo também aqui As Dive Ball, certo? Fiz 17 Fiz 12 Level Ball Massa É... Velho Eu vou fazer o seguinte, mano Fiquei 32 16 A gente faz assim, ó Massa A gente põe aqui Põe aqui E põe aqui Vou pegar um monte Pronto 64 Caramba Muita coisa Tá Cadê aqui? Já peguei E já... Não, agora sim Bom, pra fazer então aqui as... Eu acho que é assim, não é? Ou é o contrário? Não, é o contrário Beleza Então É isso aqui no meio E aqui Show Nossa, só 7, mano Ih, não Ih, não Peraí, galera Vamos lá Vamos pegar então aqui A gente tem um monte, certeza Um monte Negona A gente mesmo pula aqui Ó, valeu, falou Valeu, falou Valeu Vamos coletar tudo isso aqui Eu achei que aqui O que tinha lá já ia dar, galera Mas não dá Ó Vou fluir nas... Pegando as amarelas As amarelas são as mais ninjas, né, cara? Deixa eu ver Quanto Dusk Ball eu tenho? Eu tenho 7 Dusk Ball Vou pegar uns verdes também Só pra garantir Ok Show Massa Peguei todas Bora Bom, o restante até que não precisa tanto, não Sai Golduck Fica aí Vamos lá Vamos colocar novamente pra ferver E eu já vou quebrando Enquanto ferve, né Eu vou fazendo aqui as... Cadê, cadê, cadê? A precórdia amarela Mais Pra cá Preta Deixa eu ver Tem mais aqui Massa Peguei a verde, né? Verde Boa Bom, eu vou colocando então aqui Vou fazendo as Ultra Ball, galera Bora lá Bom, galera, beleza? Tô acabando aqui já Tô fazendo até os de ferro que eu tenho ali, ó Tô com quase 64 packs Vou fazer só mais um pra ter 64 packs de... Da... Aí, ó Da parte de baixo Beleza Tô com 9 aqui já 9 aqui E aqui deve ter também 9 Legal Tá Então tá Vamos fazer mais Ultra Ball aqui Eu preciso das Negona, mano As Negona aqui Eu sempre coloco errado, né, mano? Absurdo isso Ó lá Ok Tá Dessa forma aqui eu vou ter 12 Eu... Eu gosto, sinceramente, de ter... Pelo menos 20 Ultra Ball, cara Pra ter uma jornada de boa, entendeu? Então eu vou precisar de mais a precórdia preta Eu não tenho mais preta aqui Não é possível Não tenho preta Eu tenho que... Cara, eu tenho que começar a pegar mais esses itens aqui, véi Mas vamos lá Vamos pegar mais aqui Tá quase nascendo Nascou só duas Putz Não, beleza, galera Não tem nada, não Eu vou fazendo aqui As 5 Ultra Balls que tem E conforme for, a gente vai viajar desse jeito mesmo Depois eu faço o restante, entendeu? Eu faço em off aqui pra gente E vamos agilizar logo, vai Acabei batendo o trem rápido Mas vambora Ok, maravilha Agora deixa eu ver Cadê a verdinha? Tá aqui E como é que a gente faz as Dusk? Deixa eu lembrar aqui Que eu esqueci A Dusk é preta no meio É a preta, véi A preta é a Poké... É o apricórnio dos deuses Entendeu? A gente não pode ficar sem de jeito nenhum Tá, então Ela é no meio, né? Então põe aqui Pelo menos é no meio Ok E ok Show 15, mano Aí sim Cachoeira Vamos lá Terminando essas Dusk Balls aqui A gente tá pronto pra aventura Eu acho que só que não Porque eu acho que eu vou precisar É... Pegar pedregulho Ah, na moral Pera aí Eu devo ter por aqui, cara Pedregulho, pedregulho Fala pra mim que eu tenho pedregulho Ah, você tá brincando Que eu não tenho pedregulho Pedregulho Eu não tenho nos baús, véi Nossa, deixa eu ver Se tá aqui no nosso A nossa mineração, véi Vamos lá Deixa eu... Eu tô com medo de cair aqui Opa Oi Rapaz, é muito vida louca, véi Tá, aqui tá nada, não Ok Eu devo ter aqui Caraca, eu não tenho Mas tudo bem Vamos lá Vamos pegar uma picareta Que tá aqui ainda E vamos... Tá, eu vou pegar Deixa eu ver Um pack Na verdade eu vou deixar aqui, ó Pra eu ver direitinho Deixa eu ver Boa Vamos lá Eu vou pegar uma quantidade boa Vamos lá Beleza, galera Tô com 4,64 aqui E acabei encontrando até lava, mano Olha o tanto de lavinho aqui Vou pegar um pack, mano Na moral, de pedregulho Acabei encontrando aqui também aqueles rubis Que não é o rubi que a gente precisa Esse rubi não faz a roupa da... Da equipe magma, infelizmente Enche massa Peguei Nós temos aqui Lava E ok Nós temos o... Lapis azul ali Ok, vamos voltar Correndo Pra cá Beleza E a gente subindo aqui Corre, 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 corre Rapidão, rapidão Opa, valeu Vamos lá Vamos subir E a gente coloca lá os pedregulhos pra fazer Mano, que preparação de viagem é essa, hein, véi Vamos lá Vamos agilizar Ok, maravilha Cheguei aqui Bora Colocando aqui agora o pedregulho Vamos colocar aqui pra fazer E eu acho que aqui até já acabou o negão Aqui acabou o amarelão E aqui não tem mais nada Beleza Bom, vou continuar batendo as 12 das que ball aqui Partiu, vamos lá Beleza, galera Acho que tá bastante já aqui Boa Opa Aqui E massa Vamos lá então Colocar mais, fazer mais botãozinho Botãozinho aqui Disco E pra fazer as dive ball Pronto, galera A gente tá tranquilo pra nossa jornada Valeu Vamos colocar então a base aqui Nossa, eu tinha 23 botão e não tinha visto Beleza, galera Martelinho Até o martelinho de diamante eu vou deixar aqui O frango O frango deixa no balde de alimento E finalmente Vamos para a nossa jornada As pokebolas estão todas aqui O que é isso aqui, mano? Segundo o orb Ixi, por que ela bugou? Ela fica feia, hein? Nossa, ela fica feinha Então tá Isso aqui é do Minecraft Que eu não preciso disso aqui Show Bom, galera Vamos lá Finalmente Arrumamos nossa jornadinha aqui Tudo no estilo E como eu falei pra vocês Vamos tipo rumo A casa Ah, meus pokémons Eu preciso colocar um pokémon certo aqui, mano Pra gente capturar o O sundial, né? Se a gente encontrar Então, ou qualquer outro pokémon E a gente tem um ghastlin na parada Mas vou colocar o crowbat aqui E a gente fica com a nossa equipe Padrão Valeu? Galera Charizard Cadê o Charizard? Vamos voar Eita, nós Charizard Tadinho do Spinarak Tá bom Agora sim Vamos lá Vamos lá Charizard Partiu Vamos nessa, velho Eu adoro viajar de madrugada, velho Assim que é E, mano Qualquer novidade boa Eu grito pra vocês Vambora Galera Galera, eu tô muito vida louca Tem uns 20 minutos que eu tô voando direto Tô em cima de um oceano Eu tô até com medo de aparecer um Kyogre Em qualquer momento Mas não Agora o oceano Só foi eu falar que o oceano acabou Mano É como se eu estivesse passando de um continente Para o outro aqui agora Entendeu? E eu tô indo, velho Eu tô indo Tipo Abismal, velho Eu tô indo abismal, saca? Vamos indo aí Vamos ver o que eu encontro aí, mano Até agora não vi nenhum deserto, velho Mas vamos lá Bom, galera Agora eu tô numa área aqui Onde tem muito Tropical Hill, né? Então eu acredito que tem deserto por perto aqui, velho Sei lá, tá ligado? Eu tô chocado, cara Eu andei muito aqui Eu tô... Tipo, agora já tem uns 30 minutos que eu tô aqui E até agora não vi nenhum deserto Mas agora finalmente encontrei um deserto Aê, garoto Até que enfim, maluco Bom, galera Desert Hill E isso aqui, parece ser um desertão, velho Cara, desert... É isso que eu tava procurando tem tempo, velho Aqueles desert... Nossa, tá lagando tudo Esses... Tipo, desertão mesmo, tá ligado? Que são grandes, pá E esses que aumenta a chance de ter desertinho Mas aqui já tem... Ah, já tem... A savana aqui Provavelmente não vai ter aqui não, galera Será? Ai, por favor Desert M Cadê você? Opa, o que que aconteceu ali? Deserto... Savana Ah Achei que tivesse mudado ali Até geleia aqui agora Deixa eu voltar um pouquinho Desert M Desert M Eu lembro que na lenda dos campeões Ficava do lado a savana, né? O desert M, cara Isso era muito bom Desert M Acho que não, cara Savana Oh, chateação, viu, velho Falar pra vocês Eu vou continuar procurando aqui, na moral Bom, galera É o seguinte, mano Eu tô... Eu tô muito chateado Vocês não têm ideia É a primeira vez que eu gravo um vídeo E... Eu começo a gravar num dia e termino no outro Porque, cara Eu tô tão chateado Que eu não encontro o DSRTM E eu tô começando a achar, galera Que como esse mod tem vários biomas diferentes Que não é do Pixelmon E dimensões, mods e tal Pode ser que o DSRTM tenha sido retirado E colocado no lugar O próprio programa ter colocado no lugar O Tropical Hill Porque não faz... Cara, não faz Não faz sentido, velho Não, mas essa é só uma suposição meio burra minha Não sei se é verdade, saca Eu sei que é o seguinte, galera Sabe quando você tá... Eu vou passar essa dica pra vocês Quando você tá cansado Começa a mexer com uma coisa E fica nervoso Para Porque eu comecei a ficar irritado, velho Porque, mano Eu fiquei mais de uma hora Andando e gravando Gastando HD E nada Encontrava o DSRTM Encontrava o DSRTM E só encontrei também O Tropical Hill Então eu achei melhor Parar de gravar, tá ligado? E começar a gravar hoje A continuação E como eu falei, galera Mano Juro pra vocês Aí eu até parei aqui, ó Porque eu achei um item Ok Dusk Stone E, mano Aí o que eu fiz? Eu voltei lá em casa Porque eu enfrentei um monte de boss Entendeu? E aí, por mais Enfrentei boss E também achei esses Pokeloft Que eu acabei de achar A Dusk Stone E eu achei também A Walter Stone Coincidência, né? Porque eu logo de início do vídeo Eu tinha falado pra vocês Que eu queria um Walter Stone Então eu já tinha ido lá em casa Fiz a nova orb Entendeu? Se não me engano é a terceira Porque tudo bugou aqui Enfim Galera, consegui TMs Entendeu? Como o Rock Polish Consegui Fox Punch Outro Fox Punch Coincidência também Conseguimos aqui o Frustration E o mais da hora É conseguir um terremoto Bom, galera Eu parei aqui Nessas coordenadas aqui Olha o tanto que eu vou Sete mil Menos sete mil E eu tô nesses duzentos e cinco Mas os sete mil Que foi uma loucura Então, galera Vamos aí, véi Eu só vou dar mais uma volta Entendeu? Ver se a gente encontra Mais uns boss aqui Aqui é Opa, opa, opa Aqui é deserto E eu parei logo aqui Nesse deserto Falei, véi Eu não aguento voar Sob mais um deserto E não achar o M Então eu vou deixar Pra fazer amanhã Porque hoje eu quebro Esse teclado Eu quebro minha TV Eu quebro meu PC de raiva E assim, galera Mesmo que a gente Não encontre o Desert M Eu acho Olha lá Olha que porcaria Tô ficando rindo de novo Já tô ficando nervoso, véi Eu acho o seguinte Vou dar mais uma voltinha aqui Pode ser que ali no meio Tenha um Desert M Assim Eu creio Eu vou ficar pensando Que a gente não fez Uma coisa em vão De buscar o Desert M Porque a gente conseguiu Outros temas legais Conseguimos o Alter Stone Pra fazer, né A orb Do Oh my god Tem inscrito me ligando, mano Como assim Como que esse cara Acho meu Skype Peraí Pronto, beleza Ah, galera Não façam isso, véi Tá vendo Atrapalha Atrapalha a gravação Do tio aqui, fi Bom O que eu tava falando Pois é Aí a gente encontrou TMs legais E eu quero Já que o Desert Não é difícil de encontrar Opa, opa Encontrei um Pokélope Aqui É Eu quero Eu quero capturar Scrap Porque O que que é Freshwater É Porque os Crump, cara Ah, eu dei a Freshwater Pro O que que acontece Se eu passar Pro Charizard Eu dei pra ele Sem querer Thunderclap 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 Que cagada Consegui Galera, tá vendo Eu fiquei andando Aqui, ó É isso que eu tô falando Não foi em vão Porque a gente pegou Muito item bacana Acabamos de pegar Thunderclap E pegamos um terremoto Além dos bosses Que a gente Conseguiu derrotar Agora eu tô de olho Nas Pokés Ó, tem outra ali Cara, o deserto É muito fácil De encontrar de dia As Pokés Deixa eu ver O que que é isso Shed Shell Ok Bom, no último episódio Nos últimos episódios Vocês também falaram Pra eu tentar dar uma força Pra Miss Pro Poki Pro Nyoblo E pro Pro mano Resende, né Então, cara Eu até perguntei Ao Revizende Se ele vai continuar A série da dimensão X Cara, eu vou passar Esse Tropical Hill Só de raiva, mano Então, assim Eu vou chamar a Miss Em um vídeo Vou chamar o Poki Em outro vídeo Ou eu chamo todo mundo A gente faz aquela festa Não sei como é Que eu vou fazer, não, velho Mas acho que nos próximos vídeos A gente vai ter uns vídeos Cooperados aí Por favor, passa Esse Tropical Hill Que eu não quero mais saber Dessa miserável De bioma, mano Até que foi rápido Vambora Opa Anda aqui Vamos lá Tomou no Consegui Consegui Consegui, galera Consegui achar Esse Desert M, velho Nossa Não acredito, velho Não acredito Até que enfim, mano Até que enfim, velho Não tô acreditando Que a gente vai ter O Crocodile, velho Ai, cara E exatamente aqui, velho Olha que da hora A gente tem aqui Água Tem Cana de Açúcar Mano Nossa Tá lotado de item aqui, mano Ah, Númel Sai fora, Númel Mano, mano, mano Mano, mano, mano Vocês não tão acreditando, mano Iron Tail Nossa Massa, hein Pedra da Da lua Que a gente já tinha Tem outro Tem um Sigilife Ali em cima, mano Tem um Sigilife, velho Que level que é esse Sigilife, mano Trinta e tantos, cara Vamos ver Torterra Vai lá, velho Nossa, cara Vamos capturar um Sigilife Eu me amarro nesse Pokémon Vocês não tem ideia Terremoto não vai fazer Vamos lançar aqui um Razor Boa Eu acho que eu Eu acho que eu já vou lançar aqui, galera Vamos lançar uma Ultra Ball, velho E o Torterra tá ali Tipo, vai começar a causar dano nele Com o item que a gente O ataque que a gente colocou E ele saiu Sai bem Tomamos Ele já tomou um dano ali Vamos lançar outra Ultra Ball Cara, Desert M Salungi Cara, um dos Pokémons Que respaldam Aí, capturamos o Sigilife Massa demais Galera, tem só dois Pokémons Que entra Que aparecem Nossa, eu tô até doido Que aparecem só no Desert M Que é o Sigilife Que ele é psíquico Pra quem não conhece Ele é psíquico e voador Se não me engano Cadê o outro item que tava aqui E o Sandile O Sigilife, ele aparece no Anoitecer, cara Ele não aparece nem à noite Nem de dia É no anoitecer No momento mais difícil E pra compensar essa vida A gente acabou conseguindo ele Aqui no... De cara, né? Mano, vamos lá Usar Byte? Não, usa isso aqui Eu quero capturar esse Tepig Porque exatamente se a gente for Ajudar os parceiros aqui da série A gente Tipo Faz essa treta acontecer Já vou colocar aqui o Charizard Só pra poder usar a Level Ball Vamos lá Caraca, velho Sigilife, mano Que delícia Fica aí Olha, rapaz Que Tepig safado Fica aí, maluco Mano, 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 mano Ah, galera Eu acabei capturando o Númel Tá? Em off também lá Nas gravações Mas o Scrupy Eu acabei não capturando E massa O Tepig é nosso E não capturei o Scrupy Bom, galera Tá anoitecendo Qualquer momento A gente pode ver Ah... O que é isso? Snart Eu não conheço esse ataque A gente pode ver o... O Sandile Cara, não acredito que a gente vai capturar o Sandile Minha cabeça tá até doendo, cara Do tanto que eu gritei aqui agora Outro Sigilife ali Mas um Sigilife anão Aqui é Desert M? Nossa, cara Que tamanho de Desert M Sandile Achei o Sand... Nossa Esse Sandile é gigante, velho Gigante Vamos lá, Sandile Nossa, não acredito, cara Que felicidade que eu tô sentindo, mano Vamos lá, Crobat Usa o... Esse aqui Massa Mais uma vez Show Vamos lá Vamos mudar aqui Opa Não, não, volta Vamos mudar Caramba, volta Volta, volta Vamos mudar aqui pro... Liscor Cara, eu não tô acreditando Velho Sandile, galera Vai tirando, maluco A gente vai dominar essa série, rapaz Yeah Maluco O primeiro Sandile é nosso Galera, eu vou capturar uma... Ah, eu tô um Crocodile ali Crocodile, não O Crocorock Ah, andando, andando Ah, mas eu... Saiu, dude Vai, vai, vai Ok Eu não quero... Olha lá Ele é a estágio 1 do Sandile, galera E o Sandile só spawna a noite, tá? No Desert M Então Sandile é anão Não quero você Porque eu quero um Crocodile boladão E eu vou capturar Eu não... Nem... Cara, sinceramente Eu nem sei Que natureza é bom o Sandile Porque na época da Arena dos Campeões Como faz muito tempo, né? Eu nem me lembro mais Ah, tem outra Poké Loft ali Que eu nem... Ó, tem outro Sandile ali Vamos ver O que tem é esse? Sword Dance! Caraca! Caraca, velho Sword Dance, cara Que maravilhoso Vamos lá Vamos capturar esse Sandile aqui Que ele não é gigante Mas ele parece ser interessante Ok Vamos lá Trocar pro Gliscor Eu acho que tá sendo um erro Colocar o Gliscor na parada Vai lá Mano, mano Eu tô muito feliz, velho Vocês não tem ideia, cara Eu tô falando pra vocês, galera Sempre quando vocês tiverem Ah... Tá passando raiva com alguma coisa Isso aconteceu comigo Quando eu tava aprendendo Mexendo em cinema 4D Mano, eu passei Duas horas da noite Mexendo e o negócio Não tava funcionando Do jeito que eu queria Aí eu, sabe Mandei pra aquele lugar Aí o que que eu fiz? Eu larguei Aí no outro dia de manhã Eu voltei a mexer Cara, de primeira De primeira Funcionou o que eu tava querendo Então, galera Nada como Uma... Sabe? Uma cabeça mais tranquila Pra você conseguir fazer alguma coisa Ok, eu acho que aqui já dá, mano Vamos trocar Vou colocar o Pupitar, vai Já tomou muito dano aqui E eu viajei Ter colocado o Gliscor Vai lá Outra level ball Vai aí, cara Nosso terceiro Sandile Pra quem não sabe Eu capturo vários pokémons Do mesmo estilo Porque aí Primeiro Eu posso bridar E... Com macho e fêmea E outra Que eu posso Atrás da melhor natureza possível Ó, outro Sandile aqui Outro Sandile Volta o Charizard Cadê? Aqui, ó Sandile Cara, tô acertando Cara, quem tiver que a França A gente tá tendo o Sandile, velho Cara, fenomenal, mano Fenomenal Vamos ter um Crocorock Eu sei que muitos de vocês Tavam pedindo Muitos de vocês A maior parte Estava pedindo o Crocodile Porque ficou fissurado dele Por causa da Lenda dos Campeões Mas tem uma pequena parcela Que falou assim Monta, não fica com o Crocodile não Porque você já teve ele Na Lenda dos Campeões Então vai ficar repetitivo Pode ser, cara Pode ser Entendeu? Então vou até deixar vocês decidirem, galera Coloca um comentário agora aí A maioria Na moral, na moral Vou fazer ao contrário Eu vou fazer um comentário No meu próprio vídeo Tipo assim Queremos Crocodile no seu time E outro comentário Com não queremos Crocodile no seu time Para não ficar repetido E você vai dar like Nesse comentário No comentário que você quiser Na verdade E vai ser tipo Uma votação Entendeu? Cara, não treta com o Mago Macargo Que você vai apanhar Nossa Não era para ter feito Cara, deu um Critical ali Olha lá Vai esse outro Sandile aqui Olha lá Opa Cara, esses dois aqui são gigantes Do jeito que eu curto, velho Aquilo ali foi só um acidente Tá, galera Ai, ai, ai É, foi só um acidente mesmo Vamos lá Pupitar Level Ball Eu não quero ficar gastando minhas outra ball, não Caraca Tá, então faz o seguinte, galera Já vai agora e faz a votação, velho Eu gostaria sinceramente de ter o Crocodile Mas eu fiquei pensando Não tem um Pokémon aqui Que eu nunca tive Né Que é o Scrap Então Eu estava pensando Oh, caramba Eu estava pensando em ver se Se não rolava Oh, Geodute De não colocar De colocar o Sei lá O Scrap no lugar do Do Sandile Do Crocodile, né Eu acho que Não derrota, não derrota Boa E tem outro detalhe, galera O Pupitar Não vai ficar na nossa equipe Porque, primeiro Muita gente está tendo O Tiranitar O Tiranitar está sendo pago Como o melhor Pokémon Atualmente E não é bem assim, tá, galera O Tiranitar é um dos Pokémon mais Que toma mais X2 De elementos E outro detalhe, galera Que eu estou percebendo muito com vocês Que quando O Wolf Deu o Zangzagu lá Pro Casio E aí o Casio Deitou o Tiranitar Do Dele com o Zangzagu Vocês estão começando a achar Que o Zangzagu É o Pokémon mais top do mundo, galera Vocês têm que parar de ser ingênuos Entendeu? Vocês têm que parar de ser imediatista Entendeu? Aí vocês vão me flodam Falar Monta Pega um Zangzagu lá E pá Coloca no seu time No seu time Cara, o Zangzagu não é um Pokémon OP, velho Não é um bom Pokémon, tá ligado? Cara Eu estou fazendo uma besteira muito grande De tentar dar uma mudira no Sandile ali Entendeu? Então, galera Não é bem assim Tá? Se eu usar o Engatak Ah, não Mas ele está level É, agora tem que ficar aqui Vamos lá, galera Vamos capturar mais Esse aqui até que é grandinho Entendeu, galera? Então Não sejam ingênuos, velho E achar que Tipo Só porque um Pokémon Deitou o Tiranitar Que vocês pagam De melhor Pokémon Do Pixelmon Vocês acham que o Ziggzagu Está lá no céu agora Não é assim, galera Tem uma parada muito mais doida aí Mas com o tempo É claro que eu não sou o melhor treinador Eu estou melhorando bastante Eu acho que Desde o FireRed Porque eu fiz a série completa no canal Inclusive Vocês podem assistir O FireRed O que é aquilo ali na frente? Ah, tá Então eu fiz o episódio inteiro De FireRed no canal E aí vocês podem assistir lá Junto com a Lenda dos Campeões A Lenda dos Campeões era no bão, cara No bão Fiz muita besteira No FireRed eu fiz muita besteira também Até ali o episódio Até a metade pra frente Aí eu comecei a melhorar Entendeu? Agora o Dimensão X Estou achando legal, galera Porque a Dimensão X Está sendo uma série Que eu estou estudando muito Entendeu? O Pokémon Então, assim Eu estou bem satisfeito Saco? Com a minha evolução aqui E aí O que eu quero dizer com isso? Espero que eu Consiga passar informações legais Pra vocês Aprendizar o que eu estou tendo E GG Olha o Seag Life ali Cara, acho que eu vou tentar Capturar esse Seag Life Ah, maravilha Esse aqui está no level Mais baixinho, hein Entendeu? Então vamos lá Tor Terra Na verdade Acho que eu falei besteira, galera O Seag Life aparece em dois momentos, né No amanhecer Eu acho que eu vou derrotar Se eu usar esse aqui Não, não derrotei Então, assim Ele aparece no amanhecer E no anoitecer Esses dois momentos que ele aparece E aí que eu vou usar uma outra bola Tá bom? Então é mais ou menos isso Que o Seag Life aparece Galera, acho que a gente capturou Olha, safado, saiu A gente capturou muito Muito Sandile Eu acho que a gente vai Deve ter capturado algum Com uma natureza legal Pelo menos Eu acredito que sim Ok, agora vai, né Porque eu não estava indo Vou usar minha última Ultra Ball aqui Não, minha Level Ball E galera, essas últimas Level Ball Eu vou utilizar Para capturar o Os Krupp Caraca, velho Nossa, seja Life Fica aí, mano Dust Ball, vai Estava meia-noite, né Quando ele aparecer Então ele pode ficar na Dust Ball Vamos ver Vai, vai Olha, rapaz Por que que não está fazendo Efeito, galera No Seed Qualquer outro ataque Que eu usar aqui Vai derrotar, mano A não ser que eu volte Aqui para você E use um Bite Eu vou usar um Wing Attack Não vai Nossa Boa, Crobat Boa, Crobat Eu vou lançar A Dust Ball Nossa, tem um Graveler Boss ali Vai, 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 vai Vai, vai Fica, fica, fica Fica, fica, fica Saiu Mano, você não pode derrotar Pelo amor de Deus O meu Crobat É ele que eu vou usar Para pegar os Os Dusk Ou os Krupp Mas os Krupp também É fácil de achar, galera Vai lá Fica, fica, fica Fica, fica Eita, nóis Fica aí, beleza Seed Life é nosso Cara, cadê aquele Graveler Vamos lá, Graveler Graveler E go, go Galera, sinceramente Vamos fazer o seguinte No próximo episódio A gente vai atrás dos Krupp Acho melhor Porque senão esse vídeo Já ficou imenso Procurando as tretas E vamos lá Terrail E retaliate Ó Poison Havar Ok Ah, outro detalhe Né, galera Que eu estou esquecendo Eu preciso De um Vou mandar embora Eu preciso Eu preciso Na verdade De uma boa natureza Boa natureza Não, boa habilidade Do Galera, vamos salvar Essas coordenadas Menos 7200 Por 1200 Salva Essas coordenadas Aí, galera Bom, vamos lá Deixa eu pegar aqui O Charizard Acho que eu vou jogar Esse negócio fora Aqui Colocar aquele TM ali E vamos voar Né, pra gente Meio que dar aquela morte Loucona pra gente Cara, não acredito A gente conseguiu Deser TM Galera, obrigado Cara, isso também Com certeza foi graças Ao apoio de vocês Vé E vamos lá Vamos ver se a gente Encontra, então O A natureza perfeita E a habilidade perfeita Do nosso Lindo demais Sandai, ó E A natureza A natureza não O Nossa, eu tô muito bugado, galera Desculpa Eu tô bugadão agora A habilidade que eu quero dele É o Moxie, tá A melhor habilidade dele Eu acho que é o Moxie E tal E cara, olha Tanto que tá lotado Meu inventário, mano Putz Enfim Vamos lá Deixa eu ver aqui Sandile Cadê você? Sigilife Mano, capturamos Aí, eu os Númen Eu capturei o Númen Aqui pra vocês, ó Pra vocês verem depois Bom, vamos lá Ahn Bom, ele é tímido Bom, primeiro Deixa eu ver a Pokédex Deixa eu ver aqui, né Qual é a melhor natureza Pra ele Vamos lá Bom, galera Pelo que eu tô vendo aqui O Crocodile Ele tem Ele é só físico Saca? Assim, ele tem poucos especiais Ataques especiais Então, quando a gente vê Um Pokémon dessa forma A gente sabe que A melhor natureza dele É o Adamant Onde ele Ele favorece o ataque físico E desfavorece o ataque especial Então aqui Esse tímido já não rola Porque ele desfavorece O ataque normal Então já não é bacana Agora A habilidade que eu quero Ele tem duas habilidades Que é o Intimidator Certo? Que vamos dar uma olhada aqui agora O que ele faz? Tá, é isso Intimidator é bem básico, né Quando você joga um Pokémon Na verdade Eu tô batalhando com o cara Aí o cara jogou o Pokémon dele O ataque dele vai ser um pouco diminuído Por causa da intimidação Agora O Moxie é o seguinte Toda vez que eu deito Um Pokémon Do adversário Aí eu habilito, né Na verdade Eu A habilidade Moxie Ela é ativada E Que é o meu ataque Ele sobe Entendeu? Ou seja Eu fico mais OP Pra quem assistiu A Lenda dos Campeões Lembra da batalha Que eu tive com o Lucas Dos dois Marmotas, né E aí foi bem Aquele episódio Mostra muito bem O que é A habilidade Moxie Bom Aqui ele tem a habilidade Intimidating Então esse aqui Não rola de jeito nenhum Ele tem uma péssima natureza Então, amigão Você não tá aqui não Vamos pro segundo O segundo aqui Tem uma natureza básica Tá tranquilo E ele tem um Moxie Então esse aqui Já pode ficar Nossa equipe Esse aqui Não rola De jeito nenhum Ele também tem Moxie E o que mais aqui? Deixa eu ver Esse aqui Também Também tem Moxie Mas Não é legal Esse aqui Tá? Acho que a gente capturou mais Deixa eu ver Ah, exatamente Tem outro aqui Tá até o Siglight Então vamos lá Ahn Burtful A gente pode utilizar Ele é Nermals E ele tem o Moxie Massa Vamos ver o próximo Caramba Como é difícil Capturar com a habilidade certa Outro Moxie Mas também Essa habilidade não rola É muito ruim Esse aqui Deixa eu ver o próximo Sassi Intimidated E o último Que a gente capturou É o Modest Então Galera A gente não tem O Adamant Que seria o melhor De todos Então eu posso ficar com o Sundial Galera Que ele não favorece nada Entendeu? Ele segue no padrão Como se fosse o Pokémon antigo Entendeu? Que não existisse isso ainda De questão de natureza Eu acho que eu vou ficar com o Bashful Porque eu não vou voltar lá Só pra capturar um Adamant Só se eu fizesse Slides Só que eu não tô afim E outra também Dimensão X não é uma série competitiva Hardcore absurda Se fosse Aí eu realmente ia atrás Mas como não é Cara Relaxa Tá ligado? Fica de boa Deixa eu só ver outra coisa aqui Esse aqui é ruim Esse aqui é ruim Cara A gente não pegou nenhum Que aumenta o ataque Só físico Que horrível isso Então tá aqui A gente vai ficar então Com o Sundial Enormals Bashful Valeu? Então vamos trocar aqui já Vamos colocar ele no lugar Do Crobat Certo? Vamos curar ele E vou te mostrar ele lá fora Da hora E aí galera A gente pode ir atrás Dos Skull Up Entendeu? E já transformar o Sundial Em um lindo Maravilhoso Croco Crocorock Crocorock Pra depois o Crocodile Deixa eu ver Então Tá aqui Nossa Uma lagartixa gigante Olha isso aqui Rapaz Você tá muito lindo Só que você Vai fora Dá uma lua pra galera A galera quer te ver Sundial Você deu trabalho Você deu trabalho Mas você tá aqui Aleluia Valeu? Bom galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Com uma felicidade enorme No coração Começando o vídeo Irritadíssimo E terminando com a paz No coraçãozinho Valeu galera Muito obrigado a todo mundo Que torceu pra achar o Sundial Tá na parada Não se esqueça Vota aí No comentário Se você quer o Crocodile Nosso time Ou não Vota O que tiver mais likes É isso Tá bom? Galera Um forte abraço Até a próxima Me siga nas redes sociais Tá na tela Tá na descrição E fui Heróis Moleque Ha 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 Tchau Tchau E aí